Bem, eu comecei a jogar Persona 4 recentemente, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o Igor. Eu conversei com um amigo meu, e ele me disse que ninguém até hoje explica esse bagulho. Então, eu fiz a minha teoria aqui. Eu tenho sempre certeza de que a teoria tá certa, por um motivo. Eu, Laios, posso não estar nem na metade do jogo, mas eu tenho certeza que eu sei mais Persona do que o próprio criado. Tá, vamos lá. Quer dizer, o design do Igor são bombas vermelhos e arregalados. Um nariz grandão. Quando eu vi isso, eu fiquei me perguntando, por que o design dele é desse jeito? Aí eu cheguei na conclusão que ele é um cheirador de cocaína. Só preste atenção, os olhos dele são vermelhos. Significa o que? Ele já tá sob o efeito de alguma substância. O nariz dele é assim grandão. E por que é assim grandão? É simples, pra facilitar na hora dele cheirar. Então, essa é a minha explicação do Igor. Ele é só um drogado, que muito provavelmente tá em algum tipo de cracolândia do universo de Persona. E tudo que acontece nos jogos é tudo imaginação dele. É tipo a teoria do coma, só que é uma teoria que faz sentido e que é verdade. Não quero te droga.